Música Mais uma vez, o Auditório da Reitoria é palco de eventos do Xixila. Dessa vez, foi para receber a terceira jornada internacional de alfabetização que aconteceu entre os dias 7 e 8 de agosto. Na oportunidade, vários profissionais de educação se reuniram em palestras, workshops e mesas redondas para discutirem as dificuldades da modalidade aqui no Brasil. Nesse ano, a gente está discutindo esses desafios em relação à oralidade, leitura e escrita, é um tripé da alfabetização, em relação à literatura. E uma nova ciência que surge há uns 10 anos, mais ou menos, que é a ciência da leitura. Uma das mesas mostrou os resultados do desenvolvimento do projeto Leitura Mais Neurociência, no município de Ipanguaçu. A UFRN é quem se desloca daqui de Natal até o município, nos finais de semana, aos sábados, para dar aula. E lá acontece toda a formação. Os professores saem daqui da capital e vão até a cidade trabalhar junto com a gente lá no município. Nesse objetivo da alfabetização, leitura e a escrita das crianças de 1º ao 3º ano do ensino fundamental e também da pré-escola da educação infantil. Agora eu estou aqui com a Radassa, que ela faz parte do projeto Educação Mais Neurociência, de uma escola em Piranji. Qual é a escola que vocês estudam? Arnaldo Monteiro. E o que é que vocês prepararam aqui hoje para o evento? Os caboclinhos. Vocês vão dançar, é? Vamos! Essa apresentação especificamente surgiu com a professora de Educação Física. Ela está trabalhando o conteúdo dança, danças populares, danças tradicionais e eles ficaram com essa apresentação dos caboclinhos. Nós começamos o trabalho em sala de aula utilizando o material do projeto, que existe portfólios e diversos tipos de materiais didáticos que são bastante atrativos para a criança. No final de tudo, os resultados do evento foram os melhores possíveis. Eu sou muito contente porque a gente tem um grupo grande de professores e um grupo significativo de palestrantes de peso também, conversando, dialogando com esses professores, que eu acho que é tudo o que a gente necessita neste momento no nosso país. Obrigado. 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 Tchau, tchau.